Edson Lima Produções tem o prazer de apresentar Gatinha toda manhosa A mais nova banda de forró do ano 2000 Muito mais romantismo Adrenalina total Gatinha toda manhosa A sua mais nova emoção Vim, me beijam, me abraça e me dá prazer Você não vê que eu estou alucinada por você Gatinha toda manhosa A sua mais nova emoção Tudo aconteceu ao tempo atrás quando eu te conheci Nem me lembro mais Você tava sentada na mesa do bar Com os amigos meus Reparei você de todo jeito Dei um troço dentro do meu peito Você sorriu acanhando Ai, eu delirei A sua timidez Me deixou ainda mais misturada em você Fico cego e não vejo mais nada Quero ficar contigo Vem amor, me beijam, me abraça e me dá prazer Você não vê que eu estou alucinada por você Vem amor, me beijam, me abraça e me dá prazer Você não vê que eu estou alucinada por você Gatinha toda manhosa Tudo aconteceu ao tempo atrás quando eu te conheci Nem me lembro mais Você tava sentada na mesa do bar Com os amigos meus Reparei você de todo jeito Dei um troço dentro do meu peito Você sorriu acanhando Ai, eu delirei A sua timidez Me deixou ainda mais misturada em você Fico cego e não vejo mais nada Quero ficar contigo Vem amor, me beijam, me abraça e me dá prazer Você não vê que eu estou alucinada por você Vem amor, me beijam, me abraça e me dá prazer Você não vê que eu estou alucinada por você Vem amor, me beijam, me beijam, me abraça e me dá prazer Vem amor, me beijam, me abraça e me dá prazer Vem amor, me beijam, me abraça e me dá prazer Nosso amor Nosso amor já viveu lindos momentos Vem amor, me abraça e me abraça e me abraça e me dá prazer Vou esperar Vou esperar Sei que vai ser assim Sem meu amor Sem meu calor Não viverás Mas volta pra mim Mas volta pra mim Vou esperar Vai procurar Um alguém que não te ama E sofrerá O que eu sofro por ti Então verá E sofrerá Que não é um verdadeiro amor Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Vou esperar Sei que vai ser assim Sem meu amor Sem meu amor Sem meu calor Sem meu calor Não viverás Mas volta pra mim Eu vou esperar Sei que vai ser assim Sem meu amor Sem meu calor Não viverás, vai voltar pra mim Não vou aguentar você com outro alguém Não consigo sofrer tanto assim, não És o meu verdadeiro e único amor, por favor Volta pra mim, vou esperar Sei que vai ser assim Sem meu amor, sem meu calor Não viverás, mas volta pra mim Eu vou esperar Sei que vai ser assim Sem meu amor, sem meu calor Não viverás, mas volta pra mim És o meu único amor Sempre o meu único amor Oh, 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 oh Gatinho Toda maior Difícil é viver sem teu amor Eu era tão feliz junto contigo E é sempre alguma coisa que me faz lembrar nós dois Despertando em mim a saudade Na rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo I love you baby Me faz lembrar você gastando todo o seu inglês Só pra me dizer eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi ainda a esperança De ter de volta o teu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Confesso que tentei te esquecer Saindo com alguém Saindo com alguém mas foi inútil Ninguém tem o teu jeito, teus carinhos, teu calor Só você amou quem me entende Eu sinto falta de você Eu sinto falta de você Mas não perdi Te amar é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar, te amar é tão bom, tão bom Quero cobri-la de beijo, de amor e desejo Só ela é o meu vice, meu doce veneno Gatinha toda maior De amigo pra amigo, abro meu coração Quem eu amo foi embora, estou morrendo de paixão De amigo pra amigo, tenho coração de aço Que ficou todo em pedaços de uma decepção Mesmo assim eu sofro à toa, procurando outra pessoa De amigo pra amigo, eu amo e perdoo Quero cobri-la de beijo, de amor e desejo Só ela é o meu vice, meu doce veneno Quero cobri-la de beijo, de amor e desejo Só ela é o meu vice, meu doce veneno A sua mais nova emoção Gatinha toda maior Mesmo assim eu sofro à toa, procurando outra pessoa De amigo pra amigo, eu amo e perdoo Quero cobri-la de beijo, de amor e desejo Só ela é o meu vice, meu doce veneno Quero cobri-la de beijo, de amor e desejo Só ela é o meu vice, meu doce veneno Quero cobri-la de beijo, de amor e desejo Quero cobri-la de beijo, de amor e desejo Só ela é o meu vice, meu doce veneno Quero cobri-la de beijo, de amor e desejo Quero cobri-la de beijo, de amor e desejo Só ela é o meu vice, meu doce veneno Gatinha toda maior Não dá mais pra ficar sem você Volte logo pra mim Sem você não consigo viver Minha vida é ruim Quantas noites passei sem dormir Quantas vezes chorei por nós dois Eu te peço, volte logo, meu bem Não deixe pra depois A saudade machuca meu peito e velho coração E se liga o vídeo e te vejo com tanta emoção Quantas noites passei sem dormir Quantas vezes chorei por nós dois Eu te peço, volte logo, meu bem Não deixe pra depois Pegue o primeiro avião e venha me ver Porque o meu coração não conseguiu te esquecer Estou querendo de novo Fazer amor com você E no silêncio da noite Delirar de prazer Gatinha toda maior Não dá mais pra ficar sem você Volte logo pra mim Sem você Sem você não consigo viver Minha vida é ruim Quantas noites passei sem dormir Quantas vezes chorei por nós dois Eu te peço, volte logo, meu bem Não deixe pra depois Pegue o primeiro avião e venha me ver Porque o meu coração não conseguiu te esquecer Porque o meu coração não conseguiu te esquecer Estou querendo de novo Fazer amor com você E no silêncio da noite Delirar de prazer Pegue o primeiro avião e venha me ver Pegue o primeiro avião e venha me ver Porque o meu coração não conseguiu te esquecer Porque o meu coração não conseguiu te esquecer Estou querendo de novo Fazer amor com você E no silêncio da noite Delirar de prazer Gatinha toda maior Quando você passa com esse jeito de me olhar Fico arrepiado, fico doido de paixão Perco o meu juízo Perco o meu juízo A minha timidez Só me dá vontade de pegar na sua mão Eu só fico triste se você não vem me ver Não quero saber onde foi que tu passou O mundo perde a graça O motivo, o prazer Hoje eu quero ser Seu gatinho, seu amor Oi, segura eu, segura eu Oi, segura eu, segura eu, gatinha Oi, segura eu, segura eu Oi, segura eu, segura eu, gatinha Quando você passa com esse jeito de me olhar Fico arrepiado, fico doido de paixão Perco o meu juízo, a minha timidez Só me dá vontade de pegar na sua mão Eu só fico triste se você não vem me ver Não quero saber onde foi que tu passou Tudo perde a graça, o motivo, o prazer Hoje eu quero ser seu gatinho, seu amor Oi, segura eu, segura eu Oi, segura eu, segura eu, gatinha Oi, segura eu, segura eu Oi, segura eu, segura eu, gatinha É, 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 é Eu só fico triste se você não vem me ver Não quero saber onde foi que tu passou Tudo perde a graça, um motivo prazer Hoje eu quero ser seu gatinho, seu amor Ô segura eu, segura eu Ô segura eu, segura eu, gatinha Ô segura eu, segura eu Ô segura eu, segura eu, gatinha Ô segura eu, segura eu Ô segura eu, segura eu, gatinha Ô segura eu, segura eu Ô segura eu, segura eu, gatinha Ô segura eu, segura eu Ô segura eu, segura eu, gatinha Ô segura eu, segura eu Ô segura eu, segura eu, gatinha Oi, segura eu, segura eu Oi, segura eu, segura eu, gatinha Oi, segura eu, segura eu Oi, segura eu, gatinha A sua mais nova emoção Gatinha, toda manhosa Sem você, não vivo mais Sem teu amor, não sou capaz De entender o que me abandonou Quero saber Se ainda existe amor Se ainda existe amor Se eu encontrar Motivos pra viver Vou encarar Tentar te esquecer Melhor pra mim E melhor pra você Sei que vou encontrar Uma saída Da minha vida Tentar viver Por que saiu assim Da minha vida? Não consegui Te entender Saí sem uma simples despedida Estou ferida Sem ter você Sem ter você Vivo mais Sem ter você Sem ter você Sem ter você Se ainda existe amor Se ainda existe amor Se eu encontrar Se eu encontrar Motivos pra viver Vou encarar Tentar te esquecer Melhor pra mim E melhor pra você Sei que vou encontrar Uma saída Pra minha vida Tentar viver Se eu encontrar Motivos pra viver Vou encarar Vou encarar Vou encarar Tentar te esquecer Melhor pra mim E melhor pra você Sei que vou encontrar Uma saída Da minha vida Tentar viver Sei que vou encontrar Uma saída Da minha vida Tentar viver Tentar viver Tentar viver Estou aqui sozinho Outra vez Lembrando do amor Que um dia a gente fez Foi tão lindo Outra vez No peito o coração Chamou seu nome Por que você não pega O telefone E vem correndo Pro meu coração Soledão Mais uma vez Mais uma vez Morrendo de saudade De você Com tantos dias Pra te reencontrar Outra vez Solidão Vai machucando bem Devagarinho Já não consigo Já não consigo mais Mais viver Sozinho Vem logo me tirar Da solidão Quando a gente Ama pra valer A emoção Faz na gente Faz na gente O amor Crescer O coração E é difícil Ter que dominar Tanto desejo E é difícil Ter que esquecer O sabor Que tem o teu beijo Gatinho Gatinho Tudo amanhosa Mais uma vez Morrendo de saudade De você Por tantos dias Por tantos dias Pra te encontrar Outra vez Solidão Vai machucando bem Devagarinho Já não consigo Mas viver sozinho Vem logo me tirar Da solidão Quando a gente Ama pra valer A emoção Faz na gente O amor Crescer No coração E é difícil E é difícil Ter que dominar Tanto desejo E é difícil Ter que esquecer O sabor Que tem o teu beijo Quando a gente Ama pra valer A emoção Faz na gente Faz na gente O amor Crescer No coração E é difícil Ter que dominar Tanto desejo E é difícil Ter que esquecer O sabor Que tem seu beijo Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Gatinho Gatinho Tudo amanhosa Um show de forró Um aperto no peito Me diz que o romance Da gente não deve durar Você já não me beija Me abraça do jeito De antes com sede de amar Se você disser Que não quer mais nada Comigo amor O ressentimento Pode acabar Comigo Se você disser Que não quer mais nada Comigo amor Esse sentimento Pode me matar Ah Meu amor Você quer fugir de mim Ter andado tão distante Lembra Nós dois Passa Passa com um monte Me leve pra casa Me jogue no chão Eu sou seu tapete Se quer me bater Me chame de porta Eu sou lagarto Deixa-me por na parede Deixa que depois Me leve pra cama E me mate de amor Gatinha Gatinha toda manhosa Uma pessoa Me diz que o romance Se da gente Não deve durar Você já não me beija Me abraça Do jeito de antes Com sede de amar Se você disser Que não quer mais nada Comigo amor O ressentimento Pode acabar Comigo Se você disser Que não quer mais nada Comigo amor Esse sentimento Pode me matar Ah Meu amor Você quer fugir de mim Ter andado tão distante Lembra Nós dois Faça como antes Me leve pra casa Jogue no chão Eu sou seu tapete Se quer me bater Me chame de porta Eu sou lagarto De chame por na parede Desde que depois Me leve pra cama Me mate de amor Jogue no chão Eu sou seu tapete Se quer me bater Me chame de porta Eu sou lagarto Deixa-me por na parede Desde que depois Me leve pra cama Me mate de amor Me joga no chão, eu sou seu tapete, se quer me bater Me chama de porta, eu sou lagarto, deixa me pôr na parede Vejo que depois me leve pra cama e me mata de amor Me joga no chão, eu sou seu tapete, se quer me bater Me chama de porta, eu sou lagarto, deixa me pôr na parede Nunca mais A sua mais nova emoção Gatinha toda manhosa Você pediu por telefone que eu desapareça E que as promessas fossem todas esquecidas Sabe amor como é viver sem felicidade nenhuma Eu espero que você não volte atrás Não mais Você pediu por telefone que eu desapareça Que as promessas fossem todas esquecidas Sabe amor como é viver sem felicidade nenhuma Eu espero que você não volte atrás Nunca mais Ai, eu não quero mais te ver Sofro menos sem você Não era o que eu pedi pra minha vida Vai, mas vai mesmo, pode rir Já me baixa o que eu sofri Esquece que me conheceu Pelo amor de Deus Ai, eu não quero mais te ver Sofro menos sem você Não era Não era o que eu pedi pra minha vida Vai, mas vai mesmo, pode rir Já me baixa o que eu sofri Esquece que me conheceu Gatinha toda manhosa Gatinha toda manhosa Gatinha toda manhosa Você pediu por telefone que eu desapareça Que as promessas fossem todas esquecidas Sabe amor como é viver sem felicidade nenhuma Eu espero que você não volte atrás Nunca mais Ai, eu não quero mais te ver Sofro menos sem você Não era o que eu pedi pra minha vida Vai, mas vai mesmo, pode rir Já me baixa o que eu sofri Já me baixa o que eu sofri Esquece que me conheceu Pelo amor de Deus Ai, eu não quero mais te ver Sofro menos sem você Não era o que eu pedi pra minha vida Vai, mas vai mesmo, pode rir Já me baixa o que eu sofri Esquece que me conheceu Pelo amor de Deus Ai, eu não quero mais te ver Sofro menos sem você Não era o que eu pedi pra minha vida Vai, mas vai mesmo, pode rir Já me baixa o que eu sofri Esquece que me conheceu A sua mais nova edição Gatinha toda maior Vão te ver de novo Foi bom pro coração Estava apertado Sentindo solidão Olhando em seus olhos De perto Renasce a paixão Traz vida Renova As batidas Do meu coração E vão te ver de novo Pra gente conversar Falar dos seus problemas Falar que a gente se ama Acesa nos meus pensamentos Você sempre está Mas por aqui a flor De um desejo Você é o meu ar Venha comigo Venha comigo Vem buscar de novo O teu paraíso Venha de novo Sentir o teu beijo Matar esse medo Que sente ao se apaixonar Presa em quatro paredes Você vai ficar Me abraça Me beija Me enrosca Paixão Vem me amar Uou, uou, uou Diz que me ama Diz que é só meu O teu coração Uou, uou, uou Diz que me ama Vem tocar fogo Nessa paixão Uou, uou, uou Diz que me ama Diz que é só meu O teu coração Uou, uou, uou Diz que me ama Vem tocar fogo Nessa paixão Gatinha toda manhosa Venha comigo Venha comigo Vem buscar de novo O teu paraíso Venha de novo Sentir o seu beijo Matar esse medo Que sente ao se apaixonar Presa em quatro paredes Presa em quatro paredes Você vai ficar Me abraça Me beija Me enrosca Paixão Vem me amar Uou, 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 uou Diz que me ama Diz que é só meu O teu coração Uou, uou, uou Diz que me ama Vem tocar fogo Nessa paixão Uou, uou, uou Diz que me ama Diz que é só meu O teu coração Uou, uou, uou Diz que me ama Vem tocar fogo Nessa paixão Gatinha toda manhosa Jura que me quer Do seu lado Com garilhos e paixões E nós dois completamente Apaixonados Jura que não vai me abandonar E no raio do ar Nós vamos nos amar E morar eternamente E viver um grande amor E nas asas do prazer Um delírio de paixão Só eu e você Jura que me quer Do seu lado Com carinhos e paixões E nós dois completamente Apaixonados Jura que não vai me abandonar E no raio do ar E no raio do ar Nós vamos nos amar Eternamente E viver um grande amor E nas asas do prazer Um delírio de paixões Só eu e você Só eu e você Por isso vem me amar Jura que não vai me abandonar E no raio do ar 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 E nós dois completamente E nós dois completamente E nós dois completamente apaixonados Jura que não vai me abandonar E no raio do ar E no raio do ar E nos dois completamente apaixonados E no raio do ar E no raio do ar E no raio do ar E nas asas do prazer O delírio de paixão Só eu e você Por isso vem me amar Essanciar os meus desejos Quero me entregar Vem descobrir os meus segredos Basta me tocar Que eu me deito e fico pronta pra você Você Por isso vem me amar E saciar os meus desejos, quero me entregar Vem descobrir os meus segredos, basta me tocar Eu me deito e fico pronta pra você, você Por isso vem me amar E saciar os meus desejos, quero me entregar Vem descobrir os meus segredos, basta me tocar Eu me deito e fico pronta pra você, você Vem, 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 vem me amar E saciar os meus desejos, quero me entregar Vem descobrir os meus segredos, basta me tocar Eu me deito e fico pronta pra você, você Por isso vem me amar E saciar os meus desejos, quero me entregar Gatinha, tudo amanhosa Hoje eu estou aqui pra te pedir perdão Por tudo que eu te fiz, as coisas que eu te falei Me dá uma chance de poder dizer Que eu te amo Eu te amo Sei que tantas vezes eu brinquei com teu amor Sem querer eu te feri, te machuquei demais Me perdoa amor, porque eu te amo De verdade Se eu te disser que não te quero mais É mentira Eu não quero te ver Pois preciso de você em minha vida Eu confesso que errei Machuquei meu coração lá no fundo Mas perdoa meu amor Não arranque esse amor do meu mundo Eu sei você Não sei viver A minha vida passa sem sentido Eu sei você Também não sei viver Me sinto em defesa, em perigo Eu sei você Não sei viver A minha vida passa sem sentido Eu sei você Também não sei viver Me sinto em defesa, em perigo Gatinha, tudo amanhã Eu confesso que errei Machuquei meu coração lá no fundo Mas perdoa meu amor Não arranque esse amor do meu mundo Eu sei você Eu sei você Eu sei você Não sei viver A minha vida passa sem sentido Eu sei você Também não sei viver Me sinto em defesa, em perigo Eu sei você Não sei viver A minha vida passa sem sentido Eu sei você Eu sei você Também não sei viver Me sinto em perigo Eu sei você, não sei viver A minha vida passa sem sentido Eu sei você, também não sei viver Me sinto indefesa, em perigo Eu sei você, não sei viver A minha vida passa sem sentido Gatinha toda manhosa Bandoleira, pistoleira, ex-amor Machucou o meu coração e trouxe dor Me deixou aqui sozinho, abandonado Esperando por você que não voltou Eu agora já saí da solidão No meu peito bate um novo coração Resolvi não mais amar sem ser amado Não convido mais com a falsa ilusão Louca, uma mulher que diz que ama e depois vai Permitindo a solidão Uma noiva que no altar prometeu paz Cometeu a traição Louca, vagabunda desgraçou a minha vida Prometendo seu amor Inocente, lésio e bobo, acreditei A vadia me enganou Gatinha toda manhosa Um show, ó Bandoleira, pistoleira, ex-amor Machucou o meu coração e trouxe dor Me deixou aqui sozinho, abandonado Esperando por você que não voltou Eu agora já saí da solidão No meu peito bate um novo coração Resolvi não mais amar sem ser amado Não convido mais com a falsa ilusão Louca, uma mulher que diz que ama e depois vai Permitindo a solidão Uma noiva que no altar prometeu paz Cometeu a traição Louca, vagabunda desgraçou a minha vida Prometendo seu amor Inocente, lésio e bobo, acreditei A vadia me enganou Música 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 Legenda por Sônia Ruberti